Quantas vezes você fez as malas E só pra te lembrar, nunca houve fimento Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua E a gente continua No meu endereço, na mesma casa, na rua E só pra te lembrar, o que eu te devo não vai te dar Sou seu no total de 100% E só pra te lembrar, nunca houve fimento Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua E a gente continua Na mesma casa, na mesma rua Viva o meu amor Isso é Zé Neto e Cristiano Acústico, menino Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau